Música Ministro de Defesa, lá em conto, cortesia o Embaçador França, o de colher com a nova cooperação e a área marítima. Embaçador França, Benonésia, Timor-Leste e no ASEAN, a Sorumalo, o Ministro de Defesa, Almirante Donaciano Costa Gomes, o de colher com a nova cooperação Ida Lihusi Treinamento Ramutu Força Sira e a área marítima, relacionada com o Fragata Força Marítima França-Nian, em Betona e Timor-Leste. O Belejamento tem a cooperação e, ao mesmo tempo, Sira estabelece treino conjunto com o Itania Marinheiro-Sira e Sira, em breve, quando o Sira filha, o Itania Marinheiro e o Itania Marinheiro, para conhecer o Sira Nero e o Hala Navega São Paulo e, depois, Macfila. Na abertura era que é importante ter teves para a Itania Instituição Lihuliu Marinha ou Marinha. Embaçador França compromete o apoio Timor-Leste e a área de segurança marítima na possibilidade de se irretar a cooperação e a área de selo para o desenvolvimento econômico do Timor-Leste. O reenforço da relação entre França e o Timor-Leste é uma prioridade para o governo francês. ... ... ... ... ... ... ... Obrigado, Sr. Ministro. Obrigado, Sr. Ministro. Obrigado, Sr. Ministro. Obrigado, Sr. Ministro.